Seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, clique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Maicon, siga-nos logo no oficial e eu fui! Paraíso astral de leão. Qual é o paraíso astral de leão? Tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Vou falar para você agora tudo sobre o paraíso astral do signo leão. O paraíso astral leão é a época do ano quando as energias são mais elevadas. E os desenvolvimentos positivos estão mais perto de nós. Esse paraíso astral ocorre na quinta casa após o nosso aniversário. Atenção! Nesta fase é vital estar conectado às melhores energias do universo. Porque o nosso campo de energia astral está totalmente aberto para recebê-lo. Lados positivos e negativos do paraíso astral leão. Leonino tem seu paraíso astral entre 22 de novembro e 21 de dezembro. Nesse período o otimismo leonino vai às alturas. Ele desperta uma fonte de vontade de ir atrás de tudo o que quiser. Sensualidade! Nesse período também é forte demais. É um bom período para associação com o sagitário. Nada de assustar o sagitariano com suas rugidas, leonino. Não sufoque o sagitariano. O sagitariano gosta de espaço. O otimismo de leão também será capaz de infectar a todos nesse período. Os leoninos no seu paraíso astral estarão com grandes aspirações morais. Na busca de compreender a verdade da fase da vida em que você poderia configurar uma filosofia de vida. Atenção! É um ciclo em que a espiritualidade é destacada. Fé, religião, expansão da consciência em busca de uma compreensão mais ampla da vida. Formando opinião pessoal e filósofa sobre o mundo. O paraíso astral de leão pode ter aspectos positivos como jovialidade, otimismo, desportivo, espírito, gregário, entusiasmo, religião, gosto por viagem, sabedoria e idealismo. E alguns aspectos negativos tais como exageros, vaidade, fanatismo, religioso, zombaria, gula, compulsão ou até infidelidade. O melhor de leão no período do paraíso astral leão, este tentará a fortalecer o que há de bom nele. Com o seu governante, o sol vai brilhar com orgulho, autoridade e vitalidade, atuando sempre na frente e, francamente, é um signo que adora brilhar. Eles vão ser mais criativos, engraçados, generosos, alegres, muito bons organizadores, abertos, com um grande senso de humor. Eles serão muito bons, amantes, brilhantes, terão sucesso e se mostrarão líderes naturais. A segurança pessoal se exaltará com facilidade. Eles vão assumir a posição de liderança em qualquer área que se desenvolva. Eles levam a sua vida com grande intensidade, expressando emoções amplamente. Eles são e sempre serão criativos, trazem um toque pessoal a todas as coisas que desenvolvem. Eles irão compartilhar suas conquistas com todo o seu redor e a sua generosidade não terá limite. As pessoas gostam de estar ao lado de um leonino durante o paraíso astral de leão. O seu senso de humor e grande personagem vai florescer como nunca. Então um pequeno resumo sobre o paraíso astral de leão. Paraíso astral, sagitário. Assim como o sagitário, seu paraíso astral leão é empolgado e tem uma vida social movimentada, conseguindo expressar de forma expansiva o seu brilho pessoal e generosidade. Esse mês do ano é interessante para ampliar o conhecimento, ou seja, por meio de viagens longas, voltando aos estudos especializados ou para encontrar uma filosofia que dê mais sentido à sua vida. Apenas lembrando você, o leonino tem um paraíso astral entre 22 de novembro e 21 de dezembro. Se esse vídeo até agora fez sentido para você, curta, compartilha, se inscreva no canal. O leonino tem empolgação e otimismo típico do seu paraíso astral, o sagitário. Os dois também possuem uma facilidade imensa de atrair amizade. O jeito inseguro e sensível, além do excesso de carência de câncer, faz desse signo seu inferno astral. De leão, em relação entre leão e câncer, é importante que o leonino fuja de discussões e tente ser mais paciente. Ou seja, o inferno astral de leão é câncer. Se até agora esse vídeo fez sentido para você e foi útil, curta, compartilha, se inscreva no canal. Agora, um recadinho especial para você que quer ter seu mapa astral em texto e áudio, isso mesmo que você ouviu. Seu mapa astral lido e falado direto no seu WhatsApp, para você ler ou ouvir aonde desejar. Em casa, no trabalho, com os amigos, na academia, escola, em uma viagem, ou seja, aonde desejar. Sou aqui no Signos Love e amo signos, você tem este serviço inédito no Brasil. O mapa astral é um mergulho em você. Com base na sua data, hora e local de nascimento, a astrologia analisa suas principais características. Compreenda o seu jeito de amar, se expressar, lidar com emoções, pessoas e com os desafios da profissão. Aprenda a explorar suas qualidades no dia a dia. O astrólogo Maicon vai ajudar você a responder as principais perguntas tais como Como as pessoas me veem? Qual é a minha principal dificuldade no amor? Como conquistar meus objetivos? Como mudar o padrão dos meus relacionamentos? Como melhorar minha vida amorosa? Gostaria de ter as respostas para estas perguntas? A astrologia pode te ajudar a encontrar os melhores caminhos. O mapa astral fornece informações sobre sua forma de ser, de agir, de sentir, de amar, de conquistar. O mapa também pode mostrar uma grande quantidade de informações complementares, como comportamento familiar, amor, casamento, vocação e projetos futuros. Entenda mais sobre você e analise as suas características com o nosso mapa astral. Você exercita o autoconhecimento e aprende a lidar com suas personalidades, segundo a astrologia. Conheça mais sobre você no amor, sexo e amizade. Mapa astral em texto e áudio direto no seu WhatsApp para ouvir aonde quiser é só aqui. Para mais informações, primeiro link na descrição ou o primeiro comentário desse vídeo tem o link para acessar o nosso site e ter mais informações. Então, o que está esperando para ter seu mapa astral, exclusivo em áudio serviço inédito no Brasil? E para você que ficou até o final, estamos com 50% de desconto, somente este mês. Então, não perca tempo, acesse o link na descrição ou o primeiro comentário do vídeo. Para, 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 para tudo você gostou, clique no sininho, se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome, siga o nome no YouTube também, no Facebook, eu sou o Maicon, aquele beijo de abençoado. E eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho